Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as principais ocorrências registradas no setor policial aqui em Três Lagoas, porque a gente fala a respeito de mortes a esclarecer, dois casos de mortes a serem esclarecidas foram registrados na delegacia aqui de Três Lagoas e o Alfredo Neto chega com detalhes pra gente. Oi Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, dois casos que chamam atenção pela similaridade aí das vítimas. Entre 51 e 53 anos, ambos pastores evangélicos e infelizmente acabaram falecendo aí por motivos a serem investigados pela polícia civil, mas tudo acredita que seja causas naturais. O primeiro, a vítima de 51 anos, estava no presídio de segurança média, aonde era um educando, estava preso ali no presídio, era pastor evangélico e de acordo com o boletim de ocorrência registrado na segunda delegacia de polícia civil, o mesmo ministrava um culto evangélico na quadra de esportes ali do presídio no pavilhão, quando acabou passando mal, sofrendo uma queda e indo a óbito. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi até chamado no presídio de segurança média, aonde constatou que não havia mais sinais vitais nesse homem e aí foi constatado óbito, foi acionado a polícia civil, a polícia científica, aonde deram encaminhamento aí no boletim de ocorrência para ser investigado como morte a esclarecer, acreditando-se se tratar de um mau súbito, devido ontem, Ana, como você bem falou, nessas dificuldades das pessoas que vão enfrentar o clima seco, ontem, Três Lagoas, chegou a ser destaque nacional por conta da umidade relativa do ar estar a 7%, ontem teve o registro de 7%, Três Lagoas e Paranaíba foram consideradas uma das duas cidades com o pior índice de umidade do país. E também, Ana, a segunda morte registrada se deu por conta de um agravamento no problema de saúde devido a uma queda de altura elevada. A vítima de 53 anos, também pastoreiro evangélico, trabalhava em uma obra no dia 27 do mês de agosto, quando acabou sofrendo uma queda e sofrendo um traumatismo cramiano e várias lesões. Esse trabalhador acabou sendo levado em estado gravíssimo pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora, aonde deu entrada, entubado e ficou até a data de ontem recebendo cuidados médicos quando não resistiu às gravidades causadas por conta dessa queda e evoluiu para a morte. Acabou falecendo ontem. Familiares procuraram a delegacia da Polícia Civil aonde registrar o portígio de ocorrência e agora essa morte esclarecer devido a lesões causadas por conta de uma queda de altura elevada vai ser investigada também pela Polícia Civil. Mas chama atenção, Ana, essa morte que teve no presídio ontem por conta desse problema onde pessoas que têm ali algum tipo de comorbidade, como problemas de pressão, algumas pessoas que têm problemas cardíacos, problemas que têm problemas com aneurisma, é necessário ter um pouco de cuidado redobrado por conta desses dias. Além da temperatura alta, a umidade baixa requer do corpo aí um excesso de líquidos e muitos acabam não ingerindo líquidos, perdão, com várias frequências, o que acaba causando aí um aumento da pressão ou simplesmente fazendo o corpo entrar aí em um estado de emergência causando um mau súbito. Então é necessário porque tivemos aí, Ana, esses dias, além do calor, a umidade que vem chamando atenção pelos níveis recordes de baixidez aí aonde essas pessoas acabam sendo colocadas em situações de risco por conta desse clima extremo. Exatamente, Alfredo, né? Duas mortes estão para serem esclarecidas e a gente lamenta muito, né? Deixa nossa solidariedade, nosso sentimento para os familiares dessas duas pessoas. Alfredo, às 6h45, a gente fala agora de uma pessoa que foi presa, ela é apontada como a responsável pelo homicídio que aconteceu aqui em Tres Lagoas, em maio? Isso mesmo, Ana. Na época, quem teria sido morto teria sido o Dreyson, Dreyson Barros, que acabou sendo morto com aproximadamente 7, 8 tiros ali no bairro Jardim Glória. Dreyson estava na residência dele quando foi surpreendido por 3 homens que teriam invadido a residência e um desses homens sacado o revólver e disparado várias vezes. Na data de segunda-feira, a polícia civil, o CIG, setor de investigações gerais, conseguiu cumprir o mandado de prisão e prender o principal suspeito de puxar o gatilho que matou o Dreyson. Um homem que não teve identificação revelada, acabou sendo encontrado no bairro Vila Piloto, foi levado para a sede da CIG, a seccional que investiga esses casos contra a vida, aonde encontra-se detido esse homem suspeito desse crime para prestar depoimento. Conversei ontem com o delegado Ricardo Cavaiana, que está à frente dessa investigação. O mesmo contou que as investigações, desde o início, apontavam para esse suspeito, mas as provas eram necessárias de ser levantadas para poder materializar a prisão do suspeito. Assim foi feito, a polícia conseguiu materiais probatórios para poder levar até o Ministério Público e pedir a prisão. Prisão essa que o Ministério Público acatou e levou até a justiça, requerendo a prisão desse suspeito, a qual foi autorizada e cumprida pelo CIG. Hoje será feita a oitiva desse suspeito. Esperamos ter atualizações da motivação do crime, aonde a arma do crime está e quem são os comparsas que auxiliaram esse homem nesse crime de homicídio registrado no mês de maio aqui em Três Lagoas.